Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostoso em que eu perco a pose de malandro Vim jogando, jogando, jogando Vim jogando, jogando O humor que ela fez comigo desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu vulgo que ela chama, te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu vulgo que ela chama, te conheço piranha Você não nasceu pra namorar